MÚSICA MÚSICA Estamos livres, mas sozinhos MÚSICA Por quem tinha que nos entender De nos defender Hoje muitos choram MÚSICA Mas não desistem de viver Muitos choram Cadê a voz da galera? Hoje muitos Mas não desistem de viver Hoje muitos Sorrindo MÚSICA 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 A vida passa como um guido E não é mais tudo tão lindo Nos resta apenas MÚSICA Confiar em Deus E confiar Que muitas vidas correm suas mãos Que muitas vidas correm suas mãos Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo A parada seguinte é eu e vocês Hoje muitos Tá lindo, força na voz Hoje muitos Mas não desistem de viver Cada voz desse ginásio, força na voz, força na palma, na cima Muitos Muitos Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo 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 Choram sorrindo